Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Lucas. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês aqui de comparar preço do supermercado, né? No Brasil, né? Cada lugar tem um preço, né? Então, vou trazer aqui o preço aqui do supermercado da minha região, aqui onde eu moro, né? Que é na Zona Norte, né? Da cidade de São Paulo, né? No extremo da Zona Norte, né? Um bairro periférico, né? Aí eu tô de férias esse mês, vou voltar agora pro trabalho. Aí fiz uma compra grande aqui, né? Pra durar uns 50 dias, né? Até eu voltar a trabalhar pra receber, né? Aí, graças a Deus, consegui fazer uma compra boa. Aí vou mostrar pra vocês aqui o preço de algumas coisas, né? Pra vocês compararem, pra ver se o preço é bom, se não é bom, entendeu? Pra vocês compararem, né? Coloquei aqui na geladeira aqui, né? Pendurado o preço de cada item, né? Comprei, foi no total de 122 itens, né? Aí, por exemplo, então vou começar a mostrar aqui o arroz. Comprei o da promoção aqui, é claro. Três pacotes, né? Nós já temos um do estoque. Peguei mais três pra durar pelo menos 50 dias, né? Esse pacote, cada um, custando R$10,99, né? R$11,00, né? Cada pacote. Aí também peguei aqui o feijão. Feijão eu achei caro. Feijão de 4 e alguma coisa. Vou colocar o preço de cada item, né? Pra ficar mais fácil, né? Então foram três pacotes de arroz, quatro pacotes de feijão carioca, três pacotes de macarrão, um pacote de açúcar de 5kg, né? Dois sal, nunca acaba, né? Sal, agora vai demorar bastante pra comprar. Dois pacotes de leite em pó, um pacote de Nescau de 1kg e daquero. Quatro extratos de tomate, né? Molho de tomate. Quatro milho verde. Dois vinagre. Cinco pacotinhos de miojo. Dois pacotes de massa pra fazer bolo. Quer dizer, pra minha mulher é fazer bolo, né? Eu acho que eu não faço nada. Aveia. Dois pacotinhos. Quatro pacotes, né? Quatro. Leite condensado. Tem aqui três cremes de leite e dois chantilly. Dois pacotes de bolacha whiffy. Um ketchup. Esse aqui já comemos, já. Tortuguita. Quatro. Três barras de chocolate branca e três barras de chocolate preta. Esse aqui, eu não lembro o preço. Vou colocar aí embaixo, mas tava baratinho. Eu acho que três reais, três e cinco, né? Pegava três, né? Aí seria mais barato. Igual a bolacha aqui. Nossa, simples, né? Da Balduco. Quatro pacotinhos. Saiu por noventa e quatro centavos cada um. Uma manteiga doriana. Uma manteiga teixeira. Realmente essa aqui é muito boa. Teixeira é muito boa. Assim pra mim, né? Minha mulher. Pacotinho de bala da Frigels. 584 gramas. Isso aqui foi quatro e setenta. Se eu não me engano. Bolachinha. Uma delícia. Uma delícia essa maizena aqui. Né? Granulado. Sucrilhos. Bem barato. Dois setenta e cinco. Biscoitinho de porvilho. Essa bolachinha aqui que é semelhante da Passatempo, né? É a Fitstop. Suco da Midi. Vários sucos, né? Foi uns vinte, cerca de vinte sucos. Ó. Vamos lá. Papel higiênico com dezesseis unidades. Papel toalha. Um insumindecido. Dois desodorantes. Quatro. Creme dental. Esse aqui tava... Três reais. Quatro sabonetes. Esse aqui tá na promoção. Tava saindo por... Um e cinco. Esse da Jones tava saindo por... Um e dezenove. Fio dental. Saindo por... Se eu não me engano. Dois e cinquenta. Um copinho. Cinco reais. Bombril. Bucha. Né? Palavra prato. Esse aqui, ó. Fiz as contas. Saiu mais em conta. Pegar esse pacote de cinco quilos aqui. Saiu cada quilo. Saiu por... Cinco reais e vinte e seis centavos. Da TXP. Muito boa. Esse aqui também, ó. Peguei na promoção, né? Levava seis. Aí saia mais barato, né? No atacarejo. Foi... Saiu cada um. Saiu um e vinte e cinco. Se eu não me engano. Aí tem aqui também. Esse produto de limpeza, né? É sabonete líquido. Água sanitária. Aí tem aqui duas lasanhas. Né? Sadia. Saiu por... Nove reais e quarenta e cinco centavos. E esses steaks aqui, né? Seis unidades. Cada uma saiu por setenta centavos, né? O total dessa compra aqui, pessoal. Uma compra grande, né? Pra uma família de três pessoas, né? Pra ver se dura aí pelo menos uns cinquenta dias, né? Do grosso, né? Arroz, né? Feijão. Macarrão. Suco, né? E algumas besteiras, né? Todas as limpeza. Teve outras coisas que tive que comprar no outro mercado, né? Peguei a promoção de um azeite, né? A minha esposa, ela não usa óleo de cozinha, né? Ela usa azeite. Eu peguei em outro supermercado aqui o azeite. Tava na promoção. Tava em outro supermercado. Tava saindo por catorze e noventa e oito. E aonde eu fiz a compra, né? Na tacadista, né? Essa compra aqui. Tava por dezessete reais, né? No outro mercado, essa aqui tava por quinze reais, né? Compramos dois, né? Aí, economizamos quatro reais, né? Então, compensa, né? Mas eu... Eu achei que o preço ainda saiu bom ainda. Porque no total, ó. Essa compra aqui. Foram de... Cento e vinte e dois itens, né? É... Bastante coisa, creio eu. Saiu por... Quatrocentos reais, né? Quatrocentos e quatro, né? Aí... Se você tirasse um chocolate, Ficava quatrocentos reais, né? Uma compra... Boa. Entendeu? É... Fala pra mim o que vocês acharam do vídeo, entendeu? O que eu preciso melhorar, tá? Dê uma dica pra mim. Esse aqui é um vídeo, né? Que eu tô tentando trazer algo novo pro canal. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês realmente gostaram. Deixem um curtir, um like aí pra mim, né? Pra ajudar, né? Estamos começando agora tentando. Pronto, pessoal. Muito obrigado pela paciência. Fiquem com Deus. Fala nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.